Você não sabe quanta saudade você me deixou Lindos momentos, coisas que o tempo jamais apagou Foi tanta emoção, amor, tanta coisa que ficou Foi tanta paixão, tanta coisa pra um só coração Sinto saudade daquele tempo que a gente sonhou Mas no meu peito a realidade é que nada mudou Quanta solidão, amor Quanta solidão, amor E a recordação é demais para um só coração São coisas que eu não sei como dizer Mas eu sei que o meu silêncio você sabe compreender Se você está tão longe, tão distante pra voltar Saiba que eu estou tão perto sem saber como chegar Talvez sejam lembranças nada mais E eu nem sei dizer se os nossos sentimentos são iguais Já tentei, já fiz de tudo e não consigo te esquecer Às vezes penso que os meus sonhos não existem sem você Você não sabe quanta saudade você me deixou Sinto vontade de te buscar e dizer como estou Foi tanta emoção, amor, tanta coisa que ficou Tanta solidão, é demais para um só coração Talvez sejam lembranças nada mais E eu nem sei dizer se os nossos sentimentos são iguais Já tentei, já fiz de tudo e não consigo te esquecer Às vezes penso que os meus sonhos não existem sem você Sinto saudade daquele tempo que a gente sonhou Mas no meu peito, a realidade é que nada mudou Quanta solidão, amor Quanta solidão, amor E a recordação é demais para um só coração Quanta solidão, amor Quanta solidão, amor Quanta solidão, amor Quanta solidão, amor Tanta solidão, amor Obrigado.